Gente, vocês querem saber como clarear o melasma, clarear as manchas da sua pele? Olha aqui ó, esses dois produtinhos que estão aqui, ele vai sim clarear a sua pele e deixar a sua pele uniforme. Então vale a pena você assistir esse vídeo, viu? Cheguei gente! Tudo bem com vocês? Mais uma vez de cara limpa, de cara lavada aqui, porque eu vim mostrar pra vocês esses produtos aqui, da Time Wise Mary Kay. Deixa a pele uniforme, suaviza manchas e melasma da pele, manchas de acne. Nada mais justo do que estar com a minha pele mesmo, o tratamento que estou fazendo. Nada de maquiagem, nesse vídeo não, tá bom? O foco desse vídeo é essa dica aqui, você que tem problema de melasma, você que tem problema de manchas de acne, de outras manchas na sua pele. Então é importante demais vocês conhecerem. Esse produto aqui é a linha Even, da Time Wise Mary Kay. Esses dois produtos aqui é um verdadeiro investimento, gente. Você investe pra saúde da sua pele e em três em três dias você pode usar, fazendo tudo certinho, que eu vou mostrar agora pra vocês o passo a passo. Você pode perceber que vai clareando, clareando como eu mesmo. Eu uso esses produtos, meu esposo usa. E como tem suavizado a pele? Como tem clareado as manchas de sol? Se a gente não cuidar da pele e não usar o produtor solar direito, com certeza vai vir as manchas, vai vir a melasma, né? Que é a mancha devido ao sol. Esse aqui é o produto indicado. Então, só você assistindo passo a passo. Então, vamos lá. Essa aqui é a máscara da Even. É uma máscara pra deixar a pele uniforme. Esses dois produtos aqui são produtos maravilhosos, porque eles combatem a melasma. É isso mesmo, combatem a melasma para clarear a pele e deixar a pele uniforme. Eu lavo o rosto com o 3 em 1, que meu rosto já está limpo, já lavei com ele já, já sequei. E vou passar essa máscara junto com vocês. E vou deixar de 10 a 15 minutos. Vou esperar com a máscara toda no rosto, ela vai endurecer. A primeira coisa que eu vou fazer é já com o rosto limpo. E agora eu vou molhar o rosto. Coloquei o cabelo pra trás, coloquei uma faixa. Eu gosto de fazer esse aqui à noite. Eu estou à noite fazendo. Pouco antes de dormir, vou pegar a máscara. E vou passar. Assim, ó. Eu dou sempre uma molhadinha no rosto pra facilitar a absorção do produto. Vou esperar 10 a 15 minutinhos e volto pra tirar junto com vocês. Pronto, gente. Já passou 15 minutos já. Ó, fica super seco. Isso vai tirar com bastante água abundante. Então, vamos lá. Secar a pele agora. Olha o resultado da pele. Confesso pra vocês que fica uma sensação de pele de bebê, viu? E agora eu vou pro segundo passo, que tem um cheiro muito chato. Não gosto do cheiro dele, mas é o jeito de usar. Então, ele é o segundo passo. É um cheiro muito forte. Um tipo remédio. Mas o que ele faz é fora de sério, viu? Ó. E passa bem em cima, da onde a gente sente necessidade, ó. Eu sinto mais aqui, ó. Bem levemente eu passo. A gente vê a necessidade, né? Cada um sabe a sua necessidade da sua pele. Onde tem melasma. Onde tem marcas. Vou deixar agora um pouquinho descansando. E vou passar junto com vocês a vitamina noturna. Que é essa aqui, ó. Que é cheia de cápsulas. Cheia de vitamina. Vitamina E, vitamina P. Tem várias vitaminas aqui. Super importante. Aumenta o colágeno da pele. Então, vou deixar um pouquinho. Cinco minutinhos. Secando, penetrando bem. Esse creme aí, viu? Já passou cinco minutinhos já. Ó. Secou tudo. E agora eu vou para as minhas vitaminas noturnas. Antes de dormir, sempre passo. Ó. Esse tantinho assim, de vitaminas. Vou passar o cheiro de limão que tem. Ó. Cheio de cápsulas de vitamina. Que vai penetrar na pele. Tem um cheiro forte de limão, viu? Vou deixar respirar só um pouquinho. Só uns dois minutinhos. Para usar o final. Que é o hidratante que eu boto só um pouquinho. Que já é feito para pele mista oleosa. Só uns dois minutinhos e já volto para terminar. Esse aqui. Agora eu vou passar o hidratante. Só umas gotinhas. Pronto, gente. Terminei. Então, foi essa a minha dica de hoje. Para deixar a pele totalmente uniforme. E lisa. E com saúde. Decorrendo o tempo que eu vou passando os produtos. E retirando. Você vê que como já muda. Desde o 3 em 1. Limpa, tonifica e esfolia. Aí vem com a máscara. Passa 15 minutos até a máscara secar. Depois vem esse aqui. Que é um dos poderosos. Que realmente suaviza a pele. E tira toda a melasma. Toda a mancha de pele. Ele vai clareando aos poucos. Clareando. Depois vem o com as vitaminas. Noturnas. Que eu estou à noite. Então, esse aqui. Em 3 em 3 dias, mais ou menos, eu uso esse kit aqui. E em 15 em 15 dias. Eu uso aquela esfoliação profunda. Que é o microdermabrasão. Então, eu sempre estou intercalando. Eu super recomendo para vocês. E realmente combate a melasma. Clareia sim a melasma. Se a gente continuar firme mesmo no tratamento. É isso aí, gente. Eu vim com essa dica para vocês. Se você tem algum problema de manchas. Não deixe de ter esse kit aqui. É o investimento que você vai fazer. De saúde. E também de autoestima. Porque se você ver a sua pele mais bonita. Mais uniforme. Você é lógico que vai ficar mais feliz. Espero também poder te ajudar de alguma forma. Se você está procurando uns produtos super recomendáveis. E super seguros para você colocar na sua pele. Eu recomendo esses produtos. Porque eu conheço. E sei que são produtos maravilhosos. Realmente faz o que promete na embalagem. Se você fizer certinho. O resultado é garantido. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de avaliar o vídeo. Dá o teu gostei. Se inscreve aqui no canal. Para você sempre ficar ligadinho. De novas dicas. Dicas de produtos. Dicas de beleza. Tudo do nosso universo. Para nos deixar melhor. E com autoestima melhor. Não é isso? Então, é isso, gente. Não se esquece de visitar o blog. Roxachique.com Visita agora. Vou deixar fotos. E mais conteúdos para vocês. Ela tem. Passa lá. Eu estou te esperando. Tá certo? Então, passa nas minhas redes sociais. Sempre deixo aqui. Facebook. Google+. Instagram. E Twitter. Sempre estou por lá. Sempre coloco as novidades lá. Então, passa lá. Curte. Me segue. Porque você vai estar sempre ligadinho. Em tudo que eu colocar aqui no canal. E no blog. Tá certo? Um beijo enorme para vocês. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir. Tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.